Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Saulo. Hoje eu tô sem facecam porque eu confesso tô sem camisa aqui, tô gravando com um headset também, então o microfone tá um pouco diferente. Mas é que eu acabei de depositar aqui com o cupom CALVO, tá? Ganhei 40% de bônus, depositei no csgo.net, com os 40% de bônus eu tô com 846 dólares no total, tá bom? E rapaziada, o vídeo de hoje basicamente é eu tentando pegar essa AWP Desert Hydra, eu já tenho uma, mas como é uma AWP que eu acho que vai ter uma certa valorização, na verdade já está tendo uma certa valorização, eu quero manter ela durante um tempo, até porque a partir do dia 17 de março, algo assim, não vai mais dar pra pegar ela na Valve, vai acabar as estrelas. Então eu vou pegar essa AWP, vou tentar pegar na real, vai ser um tiro e tomara que seja um tiro certeiro, 30%. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom CALVO que você ganha 40% de bônus, tá bom? Além disso, você depositando usando o cupom CALVO, você participa desse sorteio aqui, sorteio das 10 facas fade com o cupom CALVO. O link desse sorteio tá aí na descrição, cada dólar que você depositar você tem um ticket nesse sorteio, então pra participar é muito fácil. É só usar o cupom CALVO e preencher esse formulário. Se você depositar 100 dólares, você vai ter 100 chances, se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 chances e assim por diante. Vamos lá então, rapaziada, a hora do aprimoramento, seja o que Deus quiser. Ai meu Deus, foi. Ai meu Deus, meu Deus, é isso, clã! Tá lá, 846 dólares, virou a AWP DESERTE HIDRA! Veio aqui ó, 771, ou seja, a gente precisava de 23% mais ou menos pra ganhar ela. Deu certo, graças a Deus. Agora vamos solicitar esta AWP DESERTE HIDRA, 1.772 dólares. Guys, a AWP HIDRA tá com um problema, então eu vou pro meu foco principal. A real da real que eu quero demais é essa AWP PRINCE, de 2.900 dólares. E é isso, guys. Foi. Ai meu Deus do céu. É nossa, é nossa, é nossa! A AWP PRINCE! Estouramos no norte, rapaziada, manos! 800 dólares virou a AWP DESERTE HIDRA. A AWP DESERTE HIDRA virou a AWP PRINCE. Vamos ver aqui o PROVABLY FAIR. Nossa! Alguns dirão que foi cagada. Eu digo calculista. Então vamos pegar agora essa AWPzinha aqui de 2.884 dólares. Chama no profite! Aí galera, se liga na AWP PRINCE. Ai meu Deus! Ela veio minimal air, tá? Minimal air, lindona. Float 0.0.1337. AWPzinha lindíssima. Mano, é uma AWP que a gente não vê tanto, né? Gangner, a gente vê vários PROPLAYERS, vários youtubers usando Gangner. Agora a AWP PRINCE, não tanto. Vai ser uma honra jogar com essa AWPzinha linda. Ainda mais sabendo que foi a partir de 800 dólares que eu ganhei ela. Ai! Ai, esquece. Cupom CALVO no CSGO.net. E aí Ai, wake up. Flex. Dumb down, not check. No drip this. Wack. Time to run it up. No sleep, no rest. Might crash, might. Wreck. But first I stretch. Tell them run it up. Ai, wake up. Flex. Dumb down, not check. No drip this. Wack. Time to run it up. No sleep, no rest. Might crash, might. Wreck. But first I stretch.